Hoje é a noite dos campeões da Poligrã, os grandes campeões de venda de Silvio Brito, Filipe e depois super bacana, super bacana o Júlio Mário, com a sensacional melô da FIFA, tudo isso da noite dos campeões e por falar em Silvio Brito, vai pegar fome o programa agora com Silvio Brito! 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 Sou a coragem que vai me levar Na direção do amor que pode libertar Mas se você não entende o meu jeito, eu direi Sou menestrel, não sou súbdito, nem rei Sou filho da corrente que na vertente do rio cai Sou sertanejo e não vejo a hora de sermos todos iguais Sou filho da corrente que na vertente do rio cai Sou sertanejo e não vejo a hora de sermos todos iguais Sou filho da corrente que na vertente do rio cai Silvio Brito na noite dos campeões da Poligrão Silvio Brito na noite dos campeões Agora comigo aqui